A história do mestre Zen Era uma vez o mestre Zen e seu aluno que quando o aluno tinha chegado ao momento da grande lição de sua vida empreendem uma viagem Esta viagem era longa, mais de seis meses duraria E o aluno se prepara, pega uma mochila bem simples e sai a caminhar E no primeiro povo de uma caminhada, chegam em um povo muito pequeno, uma rua muito simples Tinha uma casinha, quase uma chopana, nem casinha já era E caminham por a rua, chegam até lá e o mestre bate as palmas Aparece um senhor lá na porta da casinha e diz Pois não, forasteiros, que precisa? Diz, meu aluno e eu, que sou seu mestre Desejaríamos passar a noite aqui porque a caminhada é longa Claro, disse o homem, e eu faço entrar E a surpresa deste aluno é que a casa era muito simples Não era uma casa, era um quadrado O teto vazado, choveria, cairia água dentro quando chovesse Cinco pessoas moravam na casa Não tinham quase o que comer E embora eram pobres desse jeito, ofereceram um pedaço de pão para estes peregrinos E deram seu sofá para eles poderem dormir Era o dono da casa, sua mulher, dois filhos e a mãe do dono da casa Muito cedo na manhã, empreendem a viagem de volta Então, eles queriam ir a dormir cedo e a família lhes comenta Que a vida deles é muito simples, mas eles se sentem bem Porque são melhores que seus vizinhos Eles têm uma vaquinha Eles têm uma vaquinha lá embaixo, lá no quintal da casa E essa vaquinha, magrinha, coitada Mas dava um pouquinho de leite Com esse pouquinho de leite eles conseguiam consumir E outro pouquinho vendiam E com isso que vendiam conseguiam comprar um pouco de pão, alguns víveres E eles eram assim, essa era a sua vida e se contentavam com isso Bom, foram dormir, eram cinco da manhã O mestre acorda o discípulo e diz Bom, vamos embora O discípulo sai e assim que saem da casinha O mestre olha para o discípulo e diz Vai lá e mata a vaca Como? É, o que eu falei? Mas, você o discípulo vai lá e mata a vaca O discípulo não sabia, não conseguia imaginar E com a dor no coração, mata a vaca, joga a vaca no precipício E começa a viagem A viagem inteira Quase seis meses, esta imagem não saía da cabeça Diz, o que eu fiz? Como essa família tão pobre que vive dessa vaquinha Como que isso fui fazer com eles? Se isto fosse pouco Na viagem de volta passam pela mesma cidade Cidade Com aquele povoadinho E o aluno se sentindo desesperado Diz, não, eu não vou ter cara para enxergar o que aconteceu Aqueles caras devem ter morrido Entra na rua E no final da rua, confirmando suas suspeitas Já não tinha mais a Chopana O que tinha agora era uma casa Casa, mesmo Diz, puxa, aquela família terminou Acabou com eles Tiveram que vender sua casa e foram embora Talvez até morreram E bate na porta, o mestre bate na porta E sai um senhor Bem arrumado e disse Pois não Diz, ah, meu aluno, meu discípulo e eu Queríamos passar por aqui hoje E ver se podíamos pernoitar Diz, eu lembro de vocês Diz o dono da casa E o aluno, o discípulo, se sentindo Diz, sim, vocês não estiveram aqui Unos seis meses atrás É Diz, você não sabe o que aconteceu O dia que vocês foram embora Um cretino matou nossa vaca Diz, ai, meu Deus O discípulo não sabia onde se meter Diz, e o que aconteceu? Bom, foi um desespero Imagina, diz o discípulo Não tínhamos o que comer Não tínhamos o que fazer Nos olhamos os cinco E não sabendo o que fazer Fuimos até o quintal E vimos que tinha um par de sementes Semeamos elas Nasceram as plantinhas Que deram um pouco mais de sementes Que semeamos as Tivemos algo para comer Um pouco que sobrou Vendimos E nos demos conta Que a gente podia sobreviver Quando nos demos conta Que podíamos sobreviver Decidimos que nós Podíamos ir em frente E nos esmeramos em fazer mais Bom, para fazer a história curta Hoje eu agradeço Diz o homem A que matou nossa vaca Hoje nós temos uma família Próspera E uma casa digna Esta história termina aqui Mas quando estamos em vendas Carregamos muitas vacas sagradas E o que vim falar hoje de manhã Aqui para vocês E para quem nos está olhando lá na internet É de que talvez A melhor coisa que você possa fazer Para atingir seus sonhos É dizer adeus As suas vacas sagradas Que há tantos anos nos acompanham E com as quais nos acostumamos a viver Mas nos impedem de chegar onde nós poderíamos O que eu quero trabalhar esta manhã É como construir equipes Já que a grande maioria aqui de vocês Tem equipes de vendas Como construir equipes de vendas empreendedoras Como podemos fazer Para que nós tenhamos Gente trabalhando E que se comportem como vendedores Então, o tempo todo A mensagem é Verifique, cheque Se tem alguma vaquinha Amarrada no quintal E diga adeus Se quiser matá-la também pode Manda ela embora Tem muitas coisas que nos freiam De ser o poderoso que poderíamos Simplesmente porque nós acostumamos Con aquilo Legenda Adriana Zanotto